Música Oi meus amores, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha de faça e venda para você que está desempregado e procurando uma maneira de ganhar dinheiro por conta própria. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está no lugar certo. Aqui no canal Perseguidora de Sonhos nós temos vários vídeos de receitas no pote para você fazer e vender. Dá uma passeada aqui pelo canal, você vai ver o tanto de vídeos que tem ensinando você a trabalhar por conta própria e também eu deixo na descrição o preço de tudo, de todos os ingredientes, a sugestão de valor para vendas para você avaliar se vale a pena para você fazer para vender ou não. Hoje nós vamos fazer uma sobremesa Romeo e Julieta, deliciosa e muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então sem mais conversa, bora para a receita. Vamos precisar de 300 ml de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um pote de 200 ml de requeijão, 150 gramas de queijo ralado. Esse que eu estou usando é o queijo coalho, porque eu acho que o gosto fica melhor, fica mais suave. Mas você pode usar o queijo da sua preferência, tá? Desde que não deixe a sobremesa muito salgada. E um sachê de gelatina sem sabor. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a gelatina. Vamos adicionar todo o conteúdo do sachê em um recipiente. Adicionar 5 colheres de sopa de água, em temperatura ambiente mesmo. Misturar bem. E deixar hidratando por 2 minutos. Passado esse tempo, vamos levar ao micro-ondas por 15 segundos. E pronto, gente. É só isso. No liquidificador, vamos adicionar o leite. O leite condensado. O creme de leite. O requeijão. O queijo ralado. A gelatina. E bater por 2 minutos. Pronto. Agora vamos colocar nos potes. E eu vou utilizar esses potinhos aqui de 180 ml, tá? Esse pacote contém 10 unidades de potes com tampa. Mas ó, se vocês forem fazer pra vender, utilizem potes mais baratos e um pouco menores. De 140 ml a 150 ml, mais ou menos, é o tamanho ideal. Vai render mais sobremesas e você vai gastar menos. O importante é ser pote com tampa, tá? E também ser transparente, que é pra destacar bem a sobremesa. Vamos colocar nos potes sem encher muito, tá? Primeiro porque não pode mesmo ficar muito cheio, né? Fica feio. Não fica legal, não. E segundo porque ainda tem a cobertura de goiaba pra gente colocar aqui em cima, tá? Então não encha demais. Essa quantidade aqui já tá muito boa. Só lembrando, meus amores, que pra venda é melhor você utilizar potes menores, tá? Vai render muito mais. Não esqueçam disso não. Pronto. Esse creme rendeu 11 potes de 180 ml. Já estão todos tampados. Agora vamos levar à geladeira por 2 horas. E eu só tampei pra poder empilhar na minha geladeira, tá? Que é pra não ocupar tanto espaço. Vamos preparar a cobertura, porque ela tem que ser usada fria, né? Aí é o tempo que o creme de queijo também ganha consistência lá na geladeira. Vamos precisar de um pote de goiabada de 500 gramas. Eu vou cortar essa goiabada em pedaços pequenininhos, que é pra ser mais fácil de derreter. E não precisa cortar muito certinho, não. Eu tô cortando aqui grosseiramente mesmo. Vamos colocar essa goiabada picada em uma panela. E adicionar 250 ml de água bem quente. Só pra ir logo amolecendo ela. Vamos mexer aqui, mas eu vou pegar uma espátula de silicone, porque eu não sou besta e não vou querer arranhar a minha panela todinha, não. Pronto, agora sim. Já amoleceu bastante. Agora vamos levar ao fogo e ficar mexendo até derreter, né? Ou até desmanchar toda a goiabada. Já tá toda derretida, mas nós vamos mexer por mais 3 minutinhos, que é pra ficar no ponto certo. Nessa parte aqui eu coloquei em fogo baixo, tá, gente? Que é pra não correr o risco de queimar. Pronto, já mexi por 3 minutinhos. Está agora no ponto certo. Vamos esperar esfriar completamente, pra gente poder colocar por cima. Já se passaram 2 horas, o creme já ganhou consistência, a goiabada já esfriou. Vamos colocar por cima aqui uma quantidade referente a 2 ou 3 colheres de sopa, tá, de cobertura. Com muito cuidado pra não sujar as bordas do pote. E é só arrumar, espalhar bem e pronto. A goiabada deu só a conta certa pra cobrir os 11 potinhos. Vamos levar à geladeira novamente por 2 horinhas pra gelar e firmar tudo muito bem. E esse é o resultado, meus amores. Olhem, fica maravilhosa. Fica sem igual, gente. Consistência perfeita, sabor incrível. Receitinha de sobremesa pra ninguém botar defeito. Pode fazer sem medo. Olha a cremosidade dessa sobremesa. Fica muito boa. Essa mistura aqui, gente, desse doce com salgado, não tem comparação. Ela não ficou muito dura, porque a gente usou só um pacotinho de gelatina, só pra dar uma cremosidade mesmo. Ficou uma sobremesa molinha, cremosa, gostosa. Essa parte da cobertura não ficou dura. Quando você coloca a colher e tira um pedaço, a cobertura desce pelo restante da sobremesa. Então assim, tá no ponto certo. A sobremesa ficou ótima. Quem me acompanha aqui no canal há muito tempo sabe o quanto eu amo sobremesa de queijo com goiabá. Sério, gente. Eu acho incrível essa mistura do doce com o levemente salgado. Fica maravilhosa, gente. Eu amo de verdade. Eu estou deixando, como sempre, aqui na descrição do vídeo, o preço de tudo, né? A lista de ingredientes, o preço de tudo, sugestão de valor para vendas e todas as informações que vocês precisam saber com relação a essa receita. E tem dicas de venda pra vocês arrasarem aí, ganhar muito dinheiro, né? Que isso é muito bom. E é o que eu quero que aconteça, que vocês façam as receitas e ganhem muito dinheiro. Estou deixando também o link de um curso de bolos no pote, que é muito bom. Eu estou indicando porque eu fiz e aprendi muita coisa sobre bolos no pote. Aprendi tudo, né? Pra trabalhar com bolos no pote. Então, se você tem intenção de trabalhar por conta própria e está procurando, assim, algo pra você se dedicar, faça esse curso. Gente, ele é bem baratinho. Ele não é nem 100 reais, tá? Eu acho que ele é 97 reais, se eu não me engano. E ainda parcelem 10 vezes no cartão de crédito. Então, assim, dá pra fazer. Mesmo que você esteja com pouco dinheiro, mesmo que você esteja desempregado, invista em algo que vai somar, que vai acrescentar e que vai te fazer ganhar dinheiro, né? Que vai ser, assim, um investimento, tá? Eu estou deixando o link aqui na descrição. Clica lá, conheça a página de vendas e veja lá tudo que você vai aprender, né? Com relação a bolos no pote. Lá tem dizendo, tem explicando tudo bem direitinho. Eu super indico. Essa é mais uma dica de venda também. Mais uma dica pra você que está desempregado, tá? Então é isso. Eu espero que vocês confiem, porque eu não iria indicar aqui um curso que eu não conheço. Eu já recebi muitas propostas pra indicar cursos aqui no canal. Eu conheço o curso, vou lá ver, faço o curso, às vezes ganho acesso pra conhecer o curso. Esse de bolos no pote eu não ganhei, não tô fazendo propaganda. Eu comprei e agora eu estou indicando pra vocês. Então tem várias vezes que eu recebo esse tipo de proposta, mas eu não aceito, porque eu não acho que seja uma coisa interessante, uma coisa que vai ajudar. Mas esse curso de bolos no pote eu gostei mesmo. E por isso, estou indicando pra vocês, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, porque ficou muito boa mesmo, tá? Eu agradeço a companhia e audiência de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus ilumine cada passo, cada decisão que vocês tomarem. Que tudo seja na direção de Deus, porque isso é o mais importante, né? Se Deus estiver na frente do projeto, ele vai dar certo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!